Obrigatoriamente, você conhece alguém que vai ter ou tem Alzheimer. O Alzheimer é o tipo de demência mais comum que existe. Além disso, vivemos no país que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que vai ser o país com a maior incidência e prevalência de Alzheimer. Países de desenvolvimento vão ser os países que vão suportar o maior número de pacientes com a doença. E países hoje desenvolvidos, na Escandinávia, no Japão, esse número cai. E cai por quê? O que esses dados ensinam pra gente? Que a doença de Alzheimer não é uma doença de um cérebro, não é a doença de um indivíduo, mas é a doença de uma sociedade, por um motivo muito simples. Nem todas as causas do Alzheimer são genéticas, pelo contrário. Estima-se hoje que 50% dos pacientes que têm hoje Alzheimer poderiam não ter, se tivessem feito da vida algo diferente do que fizeram. Isso não envolve só o indivíduo, envolve uma política de saúde, de educação e várias outras perspectivas de vida. Portanto, ao ver um paciente com Alzheimer, saiba que esse paciente existe um determinismo genético, mas existe também um país que provavelmente deu pouco pra essa pessoa. Exemplos. Só de eu aprender uma segunda língua, eu retardo o aparecimento da doença em 5 anos. Só de eu fazer atividade física regular, isso quer dizer 3 vezes por semana, eu reduzo em 50% a chance de ter Alzheimer. Só de evitar comer o tipo de comida mais consumida no Brasil hoje, que é carboidrato simples, batata, arroz, bolacha, eu reduzo em mais de 30%. E se eu sigo, por exemplo, a dieta mais estudada pra prevenção, que é a dieta do Mediterrâneo, eu consigo uma redução ainda maior. Controlar obesidade, hipertensão, deslipidemia é também essencial. O que acontece na doença de Alzheimer, portanto, é uma mescla de um indivíduo e uma sociedade, e, portanto, toda pessoa tem em si a possibilidade da prevenção, ou de pelo menos mudar os fatores modificáveis, que estão no dia a dia, no prato que se escolhe pra comer, no tipo de atividade intelectual que se deixa de fazer ou que se faz, em que eu presto atenção, já que a atenção é a maneira que o meu cérebro se constrói, e, principalmente, no cuidado da saúde, no cuidado do corpo. Até porque a ilusão de que o cérebro faz parte de outra dimensão que não do corpo é um dos maiores erros no entendimento, no tratamento e na prevenção. Quem tem a possibilidade de, em 30, 40 anos, ter ou não ter o Alzheimer, cabe, em parte, a cada indivíduo e, principalmente, ao governo estimular o tipo de saúde adequada, educação adequada e uma compreensão adequada do que é o envelhecimento e do que é a cidadania. Vamos lutar pelo nosso cérebro, já que é a máquina mais fantástica que existe.